E aí, gente, como que vocês estão? Eu me chamo Jackson Cabral, mais conhecido como Branco Neufarro. E essa semana eu soltei uma enquete lá no Facebook e no Instagram sobre os temas que a gente ia abordar. E os temas que eu fiquei na dúvida sobre a pauta que eu ia fazer para esse próximo vídeo era justamente se a gente poderia falar sobre indicações de livros de bruxaria para iniciantes ou sobre como começar na bruxaria. Como começar na bruxaria deu na enquete, foi bem aceito por todas, e a gente vai falar sobre esse tema. Bom, eu separei aqui oito dicas, na verdade. Lembre que são dicas, são minhas opiniões. E a gente vai falar sobre isso, vou falar cada tema e eu vou destrinchar um pouquinho sobre as minhas opiniões sobre cada uma dessas dicas. Então, assim, vamos lá? Vamos começar? Como começar na bruxaria? Geralmente, as pessoas quando chegam dentro desse grande mundo que é a bruxaria, desse grande universo, elas se sentem meio perdidas e ao mesmo tempo se sentem acolhidas. Perdidas por quê? Porque é um mundo completamente diferente do mundo onde todos os mundanos, como Paul e Staley falam, é muito diferente do mundo onde as pessoas comuns vivem, não que nós sejamos super-heróis. Não, não é isso. Mas é um mundo completamente diferente do que a gente vive. Lembra quando a gente estava na escola, quando muitos de vocês estavam lá na catequese, quando vocês estavam lá na igrejinha fazendo algum culto familiar e assim por diante? E agora, quando você se depara com o mundo, com o universo da bruxaria, é um local completamente diferente. Você fica assustado, com medo e ao mesmo tempo se sente eufórico. Muitas pessoas se sentem eufóricas porque são muitas coisas para observar, são muitas coisas para tocar. É palpável, é visível e é inspirador. O primeiro, a primeira ideia que eu coloquei aqui no meu papel é internet. Internet e pesquisas e livro das sombras. É importante que, assim que você chegar, vamos tirar toda aquela ideia que você chegou, você já vai direto para um cobre. Deixa isso aí para depois. Vamos começar desde o início, desde quando você encontrou isso na internet, desde quando você se inspirou num filme que você achou fantástico, ou desde quando você foi indicado por um amigo e falou sobre uma religião que praticava bruxaria, que girava ao redor das fogueiras, celebrava grandes sabais e adorava deuses pagãos. Vamos desde aí. Então, você chegou, você foi inspirado, você foi indicado e o que fazer? O que eu vou fazer agora, Bruno? Para onde que eu vou correr? Primeira coisa, a internet. Internet, você vai, você tem o seu celular aí na mão, pesquisa. O que é bruxaria? É o Ica. Geralmente as pessoas buscam muito por o Ica. Então, procura aí na internet o que seria esse nome, de onde vem, o que vem. O que é o paganismo? Essas três palavras, elas denotam caminhos completamente diferentes e ao mesmo tempo se unem. Então, assim, procurem de forma diferente na internet. Bruxaria, o Ica e paganismo. Então, você vai chegar a opiniões completamente diferentes. Depende do autor que você está procurando. Então, assim, busque informações na internet do que é. Não busque informações de onde você vai encontrar. E isso é um erro muito grande que as pessoas, elas acreditam que elas têm que encontrar um guru, que elas têm que encontrar um local onde elas vão ser iniciadas e vão, vai mudar a vida delas. Isso não acontece. Não pense dessa forma. Então, assim, procura o que é bruxaria, o Ica e o paganismo. Isso, de alguma forma, já vai abrir um outro leque de opções pra você. Então, assim, por que eu coloquei aqui livro das sombras? É importante que desde já você faça anotações. Pode ser uma agenda, pode ser algo que você... um caderno. É importante que você faça as anotações desde já. Desde quando você começou, desde quando você chegou. E, ah, eu vou anotar aqui a data, o dia. O fulano de tal me indicou tal livro. O fulano de tal me indicou tal site. Eu procurei no site tal. Anoto o nome do site. Anotem, façam anotações sempre. Sempre que puderem, façam anotações. Se você tem uma agenda, ah, agenda tal, eu vou fazer a anotação aqui. Façam essas anotações, são muito importantes. Muito importantes mesmo. Por quê? Porque isso, ao longo desses oito passos que eu vou dar aqui, você vai entendendo o porquê de fazer anotações. Aí tá. Vamos pro segundo passo. Antepassados. Quem são as melhores pessoas pra se aprender alguma coisa? Sempre com o passado, com as pessoas que viveram lá, com as pessoas de nossa família, que já são idosos. Essas pessoas têm milhares de histórias pra contar, têm milhares de situações que elas vão contar, de uma certa forma que você vai ficar surpreso, como que elas chegaram a isso. Então, assim, a história de um povo, a história das pessoas em si, como é que elas chegaram a determinados locais e se tornaram diversas coisas. Isso é muito importante. Com o passar da história, se você for ver, a gente evoluiu muito. Então, quando a gente começa a entender como essas histórias foram se encaixando, isso é muito importante. Então, assim, eu botei antepassados aqui. Eles não deixam de ser nossos antepassados. Procure nomes como Gerald Gardner, Alexander, Dory Valiente, Jonathan Stewart Farra e entre outros. Esses são os principais que você deve procurar na internet também. E se você for procurar, procure a história. É muito importante que a gente saiba a história dessas pessoas. Porque eles foram os primordiais que chegaram. Sabe aquela história, voltando a falar de novo, de The Origins? Gente, porque terminou a série e eu tô aqui, tô devastado. Mas, enfim. Assim, é justamente, eles são os originais de toda bruxaria. Lembra que no The Origins tem os originais que são os primeiros? Os primeiros e assim porra, gente. Pois é. Na bruxaria nós temos os originais que começaram tudo isso. Começaram. Onde você tá agora? O porquê de você tá assistindo esse vídeo? E o porquê de você tá fazendo todas as pesquisas e procurando uma determinada religião e espiritualidade? Vem por motivo deles. Se, de alguma forma, eles não tivessem colocado ao mundo esse nome ou dado a cara tapa pra levar essa espiritualidade à frente, eu acredito que você não estaria hoje aí. Você estaria procurando outra coisa, sei lá. Muitas outras coisas, enfim. Mas procure quem começou tudo isso. Quem começou essa, como eu posso dizer, essa revolução literária. Porque o nosso conhecimento vem de livros. Vem justamente de livros. A pessoa que não é iniciada dentro de um coven, isso eu vou deixar pra falar em um outro vídeo sobre iniciações. A pessoa que não é iniciada em coven e começa solitariamente, é importante que ela comece com os livros e procure a fundo tudo o que é da determinada religião que ela entende. Eu acredito se muitas religiões, se muitas pessoas de determinadas religiões procurassem a fundo da onde vieram os originais de cada religião, isso é muito importante. Eu acredito que muitos problemas seriam solucionados. Mas, enfim. Não se esqueçam. Procurem quem são essas primeiras pessoas que começaram tudo isso. Porque a história delas... No outro vídeo que vai ser indicado, que é justamente indicações de livros, eu vou falar de livros que foram feitos justamente por essas pessoas que começaram tudo isso. E pessoas que divulgam ao longo do tempo essa história e também os fatos que aconteceram ao percorrer da história. Desde a década de 30 pra cá, até hoje, quando a bruxaria e o Ica estão mais vivas do que nunca. Terceiro, livros para iniciantes. Vou dar só uma dica rápida. Essas pessoas que começaram tudo isso, elas escreveram livros. Então é importante que você procure a parte deles. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Quem tá começando, independente de que idade seja. Independente se seja 15 anos, se você tiver 15 anos, 12 anos, 10 anos. Se você tiver 30 anos, 50 anos. Se você tá chegando agora dentro do mundo da bruxaria e do paganismo. Então assim, comece desde o início. Comece desde o início. Livro para iniciantes. Procure livros para iniciantes. Apesar de que todo livro que tem hoje de Ica, Ica da espiritualidade mesmo, são livros para iniciantes. Alguns, raros são livros que estão publicados em português, que são livros realmente para nível avançado. De quem realmente... Ah, vamos fazer um livro para bruxos avançados dentro da Ica. Então assim, muitos, poucos ou raros existem. Todos os livros são para iniciantes. Então todos os livros você vai encontrar. O porquê do Esbá, o porquê do Sabá, o porquê do Círculo Mágico, o porquê dos Instrumentos, o porquê dos Deuses e assim por diante. Você sempre vai encontrar as mesmas coisas. Só vamos dar a capa, a editora, o autor. Os pensamentos são o mesmo, porque é o inconsciente coletivo. Dentro da bruxaria, nós vamos sempre encontrar as mesmas coisas, porque o aprendizado, ele vai sendo passado com o tempo. Então assim, procure livros para iniciantes. Por favor, não procurem livros. Ah, como fazer uma viagem astral, como fazer uma invocação para determinado... Tem muita gente que chega dentro da bruxaria e acha que ela tem que logo saber quem é o animal totem dela, quem é o deus dela, ou a deusa, quantos tais ela tem que invocar e assim por diante, ou ela tem que fazer um exercício para ela ficar invisível. Tem gente que procura muito isso. Isso acaba que destrói todo um conhecimento que ela poderia ter, uma evolução espiritual que ela poderia ter no determinado caminho, e ela acaba realmente se destruindo ao longo desse caminho. Lembre-se, livros para iniciantes. Não é vergonha. Gente, realmente não é vergonha, porque você está procurando algo para iniciar. Ah, mas eu não conheço sobre feitiço. Por que eu vou fazer determinado feitiço? Gente, tem muita gente, por incrível que pareça, dentro de couve que procura ritos de feitiços de amor. Tem muita gente que procura feitiços, acha que assim, ah, eu vou chegar dentro do couve, eu vou fazer um rito de prosperidade e eu vou ganhar na megacena. Tem muita gente que pensa isso. Mas só que elas esquecem que elas estão dentro de uma espiritualidade pagã. Elas não se tocam. Que elas devem realmente evoluir na prática e na parte espiritual. Então, assim, se atenham a livros de iniciantes. Livros realmente que falam sobre o início da arte, a história da arte, a mitologia dos deuses. Isso é muito importante. Então, assim, passando dessa parte 3, nós vamos para a parte 4. Que é observar os sabais e esbais. Gente, isso é essencial. Eu acredito que quando nós éramos criança, a gente observava o quê? Os nossos aniversários, a gente sempre ficava fôs. Meu Deus, minha deusa, meu deus e assim por diante. De atal, é meu aniversário, então tem que estar preparado porque a minha vida vai mudar. E desde criança a gente acredita que sempre nossa vida vai mudar. Porque é um ciclo que se fecha e um ciclo que se inicia. É um rito de passagem. Para nós isso é muito importante. Então, assim, observem os sabais. Nós temos 8 sabais, tanto na roda norte quanto na roda sul. Isso não muda. É só uma questão de hemisfério. Independente da roda que você vai seguir, isso é muito importante também você saber. O porquê o sabá? Por que o sabá tem 8 celebrações? Da onde vem essas celebrações? Então, procurem, tentem responder essas perguntas. E lá, lembra do passo primeiro que eu falei? Para vocês terem um livro de anotações, que é um suposto livro das sombras de vocês, anotem nesse livro, entendeu? Essas informações todas que vocês estão recebendo. Tudo que você organiza aqui na sua mente, é importante você ter anotado. Porque em algum momento eu sei que você vai esquecer. Então, anota. Isso é muito importante. Os sabais. Nós temos 13 luas dentro do nosso calendário gregoriano que nós celebramos, que é esse calendário solar que nós temos aí de 12 meses. Ah, mas a gente só tem 12 meses, então é só 12 luas. Está lá no calendário que eu vi da igreja tal que ela me deu. Se você parar para estudar a história das celebrações lunares, que são baseadas justamente na menstruação e no ciclo menstrual, desculpa. No ciclo menstrual das mulheres, há muito tempo atrás, era um ciclo justamente de 28 dias a cada mês. E contando dariam 13 luas. Então, assim, procurem o porquê disso, entendeu? Quando eu falo nessa dica de observar, eu digo para vocês observarem tudo. Observarem as informações que vocês estão anotando, observarem o clima lá fora. É muito importante. Não tem porquê observar o verão, lita, e não olhar lá para fora e não encontrar um sol maravilhoso, imenso, e há um muito tempo muito quente. Eu estou sentindo que o verão chegou. Agora, não tem porquê eu ir lá fora durante dezembro, vamos dizer, iuli, para quem celebra o hemisfério norte, e não ver que está chovendo muito e está um clima gostoso e está bem friozinho. Não tem porquê. Eu fazer anotações aqui no meu livro das sombras e não observar o clima. Isso é muito importante. É muito importante observar os vais, as fases da lua. Isso é muito importante. Não tem porquê você chegar dentro de uma espiritualidade que observa tudo isso que está lá fora, e também tudo isso que acontece dentro da gente. É importantíssimo observar as nossas atitudes. Ah, porque no verão eu estou mais assim. Ah, no inverno eu estou mais assim. Não, no outono eu estive dessa forma. Então, anote tudo isso dentro do seu registro ali, do seu tal livro das sombras. Então, assim, faça as anotações. Observe. Isso é muito importante. Medite. Medite sobre como você se sentiu, como você se portou. Isso é muito importante. Então, assim, vamos para o passo, deixa eu ver... 5. A dica 5 é sobre compra de instrumentos e altar. Tem pessoas que chegam dentro da bruxaria e querem logo, ah, porque eu tenho que ter uma espada, eu tenho que ter um cálice, eu tenho que ter um átame, que é a daga ritual, para quem não conhece. Eu tenho que ter um caldeirão e tal, e assim por diante, porque aí sim eu vou me sentir realmente intitulado como bruxo fodão. Gente, isso não existe. Isso não existe. Se a gente for para buscar nas histórias, vamos lá, no passo 1, você buscou todas as informações, né, na internet. Se a gente for lá nesses passos, a gente vai encontrar que a história, a própria história da bruxaria em si, ela traz conotações dos tempos passados. Tem pessoas que elas não compravam isso só porque elas tinham que ser bruxos. Isso eram coisas que elas tinham em casa. Uma panela, uma vassoura para limpar a casa, entendeu? Uma taça para ela tomar o vinho dela, ou tomar o que ela quisesse, não interessa. Ou outros instrumentos naturais. Então, assim, as pessoas, elas começaram a intitular isso porque instrumentos mágicos são apenas canais para passar energias. Então, assim, você não precisa ter para se sentir como está. Então, se você vai fazer compras de instrumentos, tenha calma. Não precisa ir gastando, estourando o seu cartão para comprar tudo isso ao mesmo tempo porque você vai acabar se ferrando. Então, assim, tem coisas dentro de casa que você pode utilizar. Um cálice, que você pode utilizar uma taça. Gente, uma taça, eu acho que é 4 reais. Uma taça lá no mercadinho do Seu João, aí perto de você. Ah, mas eu tenho que ter um Atami. Não precisa, gente. Vai estudando. Por que você vai querer comprar coisas se você nem sabe para que serve? Então, assim, você não precisa ter todos os instrumentos que, geralmente, tais livros indicam você a ter. Se você não sabe o porquê, é importante que você procure saber os significados. Lembra quando eu falei sobre, lá na dica 4, sobre observar os salvais e esvais? É a mesma coisa. Observe, anote, faça anotações e entenda o porquê de cada instrumento. Se você, ah, mas eu tenho uma renda e eu posso comprar. Ok, compre, mas saiba o porquê. Porque quando você for utilizá-lo, você vai entender. Na sua mente vai estar lá, bom, eu sei por que usar essa caneta. Então, quando eu escrever, eu vou saber por que eu estou usando a caneta. É a mesma coisa com os instrumentos. Instrumentos são apenas canais ou receptáculos de tais energias. Então, assim, o altar. O altar é muito importante que você também pare, por favor, entenda. Não é obrigatório você ir correndo. Não, porque eu tenho que montar um altar. Muitas pessoas, em dia, que chegam na bricharia, elas não têm uma liberdade para expressar a sua espiritualidade. Não tem essa liberdade dentro de casa. Então, assim, tem os altares fixos e os altares móveis. Você pode, ah, mas eu tenho alguns instrumentos. Eu tenho uma toalhinha, eu vou colocar aqui rapidinho na minha cômoda. Vou fazer o meu esbar. Vou fazer a minha celebração rapidinho. E limpou tudo, guardou tudo que você utilizou e pronto. Você não precisa, ah, eu vou montar um altar. Eu tenho que ter um altar enorme. Eu vi lá na internet que o fulano tem um altar e ele e assim por diante. Não se inspirem muito nos outros. O caminho da bruxaria é um caminho que a gente encontra dentro da gente. Então, se todas as coisas que nós fazemos, elas devem realmente ser naturais da gente. Mesmo que a gente aprenda em livros, aprenda como fulano ou ciclano fez, ou veja como eles fizeram, não vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa para feitiço que eu vou falar em outro determinado momento. Nem todo feitiço que eu encontrei em determinado livro vai funcionar para mim, porque foram energias que foram colocadas por aquele autor. Então, se serviu para ele, ótimo. Se não serviu para você, quem vai realmente se ferrar é você. Então, assim, é importante que você comece com calma. Não precisa você se desenrolar e não porque eu tenho que ter, é minha obrigação ter um altar, é ter instrumentos, ter diversos livros. Gente, livros a gente conta na internet em PDF e muito, muito PDF. Dentro do grupo ao qual participo, no Facebook, acredito que é Bruxaria e Wicca em Manaus. Lá eu postei diversos PDFs de livros para vocês baixarem, para vocês terem na casa de vocês. Quem quiser imprimir, imprime. Quem não quiser, apenas tem no celular e lê um pouquinho para entender algumas coisas. Mas, assim, comecem com calma. Não precisa você montar um altar e dizer, não, agora vai. Porque, às vezes, nem isso vai. Dica 6. Divindades. Gente, muitas pessoas me procuraram durante esse período e muitas pessoas ainda têm dúvida em relação a isso. Lembre-se que esse vídeo é apenas para algumas dicas minhas, pessoais, que eu tenho para passar para vocês coisas que aconteceram comigo e coisas que podem acontecer para quem está chegando. Então, assim, muitas pessoas acham que elas têm que ter uma divindade tal para proteger elas. É obrigação de quem é bruxo, de quem é... Sei lá quem é. Mas é obrigação... Parece que é uma obrigação. As pessoas se sentem obrigadas, entendeu? A ter uma divindade que esteja lá à frente. E outra. As pessoas, elas procuram divindades fodas. Ah, não. Por quê? A deusa da guerra é a minha deusa, é a minha mãe. Gente, por favor. Para. Ah, tá feio. As pessoas, elas têm que se tocar que esse é um caminho de evolução. A gente evolui conforme o tempo e a gente vai chegando a determinados momentos na nossa vida que a gente para e olha para trás. É como se a gente pegasse vídeos antigos. Gente, eu fiz isso. Ah, então. Não é obrigação de ninguém ter deuses ou dar deuses para alguém. Isso é muito pessoal. Tem pessoas que hoje lidam com Deus e a deusa de formas naturais. Deus e deusa. Sem nomes. Apesar de ter muitos livros de mitologias. Hoje muitos livros ou alguns livros falando sobre deuses e adoração a eles aqui no Brasil. Mas, entendam. Não é obrigação você ter uma divindade específica para você ser devocional. E que você tem. Ah, não. Porque é de atal. Eu tenho. Nós não cumprimos obrigações dentro da bruxaria. A bruxaria, ela tem uma... Ela tem... O natural dela é que você está pronto naquele exato momento. E é aquele exato momento que você vai fazer. Então, assim. Você não tem obrigação. Ah, não. Porque hoje é de atal. Deuses, eu tenho que fazer a libação para o deus tal. Eu tenho que... Gente, eu esqueci agora. Pelos deuses, ele vai me matar. Isso não acontece dentro da bruxaria. A bruxaria é um caminho que... Apesar das pessoas acharem que é libertária. Que, de alguma forma, é tão... Vamos dizer assim. É tão fantástica. Nós não temos obrigações de adoração a deuses. Os deuses, eles são naturais por eles mesmos. Então, tem duas partes dentro desse... Tem duas faces dessa moeda. Ou você procura a tal divindade para você ser um devoto. Porque também isso acredito que é uma farsa. Ou você... Ou a divindade própria encontra. Então, assim. Há diversos vídeos de pessoas por aí que procuraram divindades e encontraram elas realmente. Há outras pessoas que realmente é farsa. Então, tomem cuidado com algumas pessoas que falam. Não, porque a deusa tal é assim. Recente, eu acredito que essa semana viralizou na internet. A questão do Johnny Huck em relação a ele a ser autuado. Alguém de algum canto expediu uma prisão temporária para ele. Porque ele tinha falado sobre uma peça que está acontecendo no Nordeste justamente. Sobre que dizia que Jesus era travesti. Ou determinado... Gente, os deuses são aquilo que você acredita que é. Não é o que o Luiz ou a Mariazinha acha que é. Ou que o determinado autor fala que... Se eu ver Bridget de cabelo pegando fogo e ela veio para mim assim... A Bridget para mim vai ser dessa forma. Agora, se o autor está falando... Não, mas Bridget não tinha esses cabelos para ele. Então, assim... Quem são essas pessoas que dizem que determinados deuses são assim, de determinadas formas? Eu acredito que isso é muito, muito prejudicial para quem está chegando porque elas acreditam. Pior que tem gente que acredita. Então, assim... Tenham calma. Vocês não vão ser melhores ou piores se vocês não tiverem um deus ou uma deusa que estejam à frente de vocês. Sabe? É como se fosse uma guerra. É como... Ai, eu tenho que ter o meu general na minha frente. Porque assim eu vou ser invencível. As pessoas, elas jogam... Elas jogam o... O poder dela. Elas jogam... Elas em si... Todo esse poder que elas poderiam intitular ter, né? Serem bruxos, fodão e tal... Elas jogam para os deuses, não, porque o fulano, ela é filha de tal divindade que é da guerra e ninguém pode mexer com ela porque... Façam. Enfim. É... Lembre, são dicas minhas, opiniões que eu vejo constantemente isso acontecer. E as pessoas acreditam que para elas entrarem na bruxaria elas têm que ter uma divindade. Vá com calma. Enfim. Passo 7, vamos para encontros públicos na cidade. Eu acredito que na sua cidade tem aí trilhões de encontros. Se não tem, tem 100 em algum. Se não tem, faça o seu encontro aí e já é com você. Mas enfim. Vai ter sempre algum encontro público de pagãos, bruxos... Wicanos, wicanianos e assim por diante. Sempre vai ter um grupo aí na sua cidade. onde você vai poder conhecer. Eu me lembro que aqui em Manaus a gente tinha um grupo lá na época do Facebook ainda. Facebook e das salas de bate-papos tinha sim um grupo de wiki paganismo. Então assim... E aí passou para o Orkut, do Orkut veio a fama do Facebook e assim por diante aí está bem desenvolvido. Para quem acha que Manaus não tem encontros pagãos, existem vários encontros pagãos, existem determinados covens, existem determinadas tradições e assim por diante. Então assim, eu indico a vocês a irem observar. Lembra quando eu falei sobre observar? Observar do mesmo jeito. Tem gente que chega em encontros públicos, né? De determinados locais ou de determinados temas. E chegam tudo acanhado, achando que assim, meu Deus, as pessoas vão pegar aqui, vão vender meus órgãos e vão fazer um ritual satânico. Não, mentira gente. Observe sempre o tema que vai ser debatido nesses encontros. Observe as pessoas. Tomem cuidado, tomem cuidado quando encontros forem colocados na internet. Procure saber os locais. Eu já vi pessoas, relato de pessoas que foram a determinados encontros e não tinha nenhum encontro, porque só foi falado de boca a boca. Gente, a gente tem a internet. A gente tem a internet. A internet é só você abrir o seu celular, você já está na internet. Qual melhor magia não existe para isso? Então assim, abre na internet, procura quem são os palestrantes, procura o tema. Se tem algum tema que vai ser debatido nesses encontros, tenta dar uma lida na internet. Procura algum livro que fala sobre o tema. E para quando você chegar lá, você não chegar e... Sim, é isso mesmo. Legal. Tchau. Então tem gente que é assim... Não adianta você sair da sua casa, ter gastado seus 3,80 de passagem ou... E assim por diante. Quem gasta gasolina, né? Chegou no encontro e não falou nada. Por que você foi ao encontro, gente? Por quê? Por quê? Debate, entendeu? Isso é muito importante para a nossa comunidade dentro da espiritualidade pagã. Isso é muito importante porque nós vivemos disso. De saber a opinião das pessoas. De saber como cada ser humano age. E também de saber a cultura pessoal de cada pessoa. Nós somos... Nós, na verdade, somos um mundo, né? Nós somos um mundo em particular. Então a minha cultura não é a mesma cultura da pessoa. Ou do João, ou da Maria, ou da Atena, ou do Loki, e assim por diante. Não é. Então assim, nós somos um mundo à parte. Então quando nós chegamos no encontro público, esses mundos, eles se chocam. Eles se chocam porque a gente começa a debater assuntos. A minha opinião não é a mesma do fulano, eu já fico assim. A minha é a mesma do ciclano, aí eu já fico juntinho. Então assim, encontros públicos, eles servem justamente pra socializar. Eu acredito que todo objetivo, independente de qual encontro seja, ele serve pra socialização dentro da comunidade pagã. Então se você vai ao encontro, procure, por favor, pelos deuses, saber realmente onde é o local, quem são as pessoas que estão participando desse evento, quais são as organizações e quem são essas pessoas. Isso é muito importante você saber quem são essas pessoas. Mas enfim, o oitavo, gente, a gente chegou já no finalzinho, a gente vai pra falar, vou dar algumas dicas sobre covens. E geralmente quando a gente fala sobre covens, que são os grupos de iniciação dentro da bruxaria ou não, as pessoas logo associam coven e iniciação. Coven e iniciação. Então são coisas duas que estão ali juntas, mas ao mesmo tempo estão separadas, porque determinados covens só são pra fazer ensinamentos, outros são só pra prática e assim por diante. Mas eu vou abrir um tema, um outro vídeo relacionado justamente a covens, que de alguma forma você vai, a gente vai ter mais tempo pra falar, porque isso é um assunto vasto, muito grande. Mas assim, quando a gente passa por todas essas dicas que eu falei, né, desde o um até o sétimo, a gente se abre pra covens. Covens aonde pessoas vão nos indicar, pessoas vão nos chamar ou pessoas vão nos levar pra determinadas festividades em algum coven. Primeira dica, é a mesma dica do número 7. Procure saber quem são essas pessoas, procure saber quem são esses covens, procure saber quem está à frente desse coven, procure saber a história desse coven. Todo coven tem uma história, nenhum coven chegou hoje, já tá pronto e já é um coven. Procure saber, procure conhecer a história. Eu acredito que toda comunidade religiosa tem uma história. Tem quem fundou, quem começou, porque essas pessoas estão ali, existe um objetivo. Então assim, procure conhecer, porque no determinado momento que você se abrir, quando você chegar nesse caminho, vai vir assim, um monte de mãos assim, tentando ali, lhe assegurar, pra você participar de determinado coven. Gente, presta atenção. Covens, covens, covens não são títulos que você vai colocar ali no seu chapéuzinho, no seu peito e você vai estufar. Eu sou de tal coven. Não, eu acredito que se você tá chegando agora, não se preocupem com isso. Não se preocupe porque você vai acabar se ferrando, porque você, tipo, pulou ali no jogo da amarelinha, foi pulando e já, tipo, do 1 já pulou já pro céu. Ou, sabe lá, o que você quer botar aí nesse nome que é o céu. Então, olha, vá com calma, procure se conhecer. É importante que, quando você chega dentro da bruxaria, você se conheça, porque esse é a essencialidade, esse é o primordial, se conhecer. Se você não se conhece, como que você vai conhecer as outras pessoas? Como que você vai fazer as outras pessoas se conhecerem? Então, assim, vá com calma, não precisa, você não precisa ser pagão, bruxo, ikano, ikoniano, ou sei lá, o que você quer ser aqui nesse mundo. Você não precisa estar em um coven para ser alguém que você deseja tanto ser. Então, assim, vá com calma, tome cuidado, veja todas as referências. Foram apenas dicas minhas, não se esquece de clicar aqui e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Curte esse vídeo, comenta. Eu acredito que se você comentar, mesmo se os haters, né, que estão aí, os meus haters, que me amam, falarem o que está errado nesse canal, ou que de alguma forma eles não gostaram, eu acredito que isso também é válido, porque eu vou, de alguma forma, evoluir nesse canal. Então, assim, eu acredito que essa é uma das melhores ferramentas para a gente chegar a determinados caminhos. E é isso, gente. Eu vou indo e eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Tchau.